Êxodo capítulo 2, versículos de 1 a 25. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e, vendo que era formoso, escondeu-o por três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, Este é menino dos hebreus. Então, disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então, lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e criamo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, Porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Temeu-o, pois, Moisés e disse, Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha sete filhas, as quais vieram a tirar a água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então, vieram os pastores e as enxotaram dali, Moisés, porém, se levantou, e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou, Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas, Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho. E onde está ele, disse às filhas, Por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse, Sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Fim do capítulo 2